Ohhhhhh Fala ai pessoal estamos de volta com mais um vídeo de ranking, com o convidado de novo Esse é o oitavo vídeo de Anos Convidados Depois de muito tempo voltando Com o sétimo, sexta-feira passada E Hoje estamos com o Rafa recém aqui Quem já esteve aqui em casa já uma vez E o Rafa Beleza pessoal Então Quer dizer alguma coisa pessoal? Não, eu queria só dar um alô aí pra cena do TekkenBR Pra cena também O pessoal do Discord, a galera do Facebook Qual do seu personagem aí Tá, vamos lá Não, só quero dizer que Saí do grupo, mas eu posso estar voltando aí Tenho consideração pelo pessoal Então eu ia ir pra primeira FT com o recém Pessoalmente, grande esperada é a FT com o recém Também o grupo também Não incomoda com a minha voz Vai ser comeback depois dessa rank de convidado aqui E Vou explicar pra vocês aí que tá de casa Pode ser que vocês vejam o primeiro vídeo de rank de convidado aqui Pro pessoal que tá aqui A gente vai jogar no rank de convidado Rank de no geral aqui no canal Eu tiro FT2 Pra né Porque senão o vídeo vai ficar muito enorme Pra ter um limite Então eu tiro geralmente 3 FT2 No caso aqui no ram de convidado vocês vão tirar 2 FT2 2 cada Que dá umas 8 lutas mais ou menos Se vocês ganharem todas ou perdi todas No mínimo E no máximo não é muito mais Então já achou rapidão aqui O recém vai jogar a primeira FT2 Então enquanto a gente joga Então enquanto a gente joga e dá uma começada Eu não vou jogar né Porque confide comigo já tem um monte aí Logo com o Wilson Poker Thai Jogar com o... Como é que fala? Com o Cipai É Foi bem É importante que eu jogo Eu tô... Eu tô Overlord Porque eu peguei Divine Ruler Outro dia Ó o Daniel tá 10 consecutivos aí Pra mais É foi o dia que eu peguei Divine Ruler Eu ganhei um monte em seguida Mas a Cheryl tá zerada Vamos lá O Wilson O Wilson já participou do evento de convidado aqui já Ele é bom usar Ele ficou... Ele jogava no Game 2 Aliás eu falei até outro dia Que o Wilson até então Essa fina que eu joguei É a melhor da fina que eu já joguei Porque o resto não foi muito bom não Tanto que eu peguei bastante ponto no Masa Fina Nesse dia do dia do ano Foi na última live que eu joguei lá Deve ter o Voz lá no canal ainda Se vocês quiserem ver Porque eu joguei até 2 horas da manhã Maldi Cadê o Panha gente esse aí Porra Ó o meu personagem novo Poxa Mas aí Será que eu conheço o Tag2 Essa tua ruim é pelo Wilson que fez hein O Cachado da outra vez Ele vai tirar a ruim dele Boa Ele não vai entender Não é né mano Você faz várias rapaz Aliás A gente poder jogar com o Wilson É uma Um benefício da Season 3 Porque eu não conseguia jogar com ele antes Tava bugado Eu acho muito roubada aqui De mais 2 acertos Se fosse Não é um vídeo eu acho Não sei Esse aí não tá indo muito bem Cadê os 4, 13 Esse aí Cadê os 4, 13 Cadê o Panha Esse rapaz Menos 15 O que é 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 Ah Dependei de ser mais grave Ai Ai Por que você não comiu o laguí O que Alô Caralho Mas aquele lore é o segundo jeito de liga Mas dá pra você dar o parry Porra Já acabei de te indicar pela play hoje Você quer dizer que o problema é que é que ele não sabia que o mesmo o hipster tomando essa string, o segundo load dá pra fazer low carry e uma coisa que o AP não sabe hoje, né? fica quieto vamos lá, tem mais uma chance ainda, relaxa parabéns por eu se consigo S mais, o dano de combo da Zafina, aquela merda mentira, tá vendo legal, algumas coisas nele nossa, o Wilson meteu um launcher, uma coruza ali tá uma visão pra caramba desse combo velho da Zafina, pelo menos as pego na arca eu vou achar o segundo hit segundo hit é raio esse chute ah sim tá morrendo sem, defende o slow morreu uma dose pqq de caixa do nada sem Sergente você não era meio Zafina? não eu nem sei o que você era ah tô falando que aquele e a Zafina ainda eu não falei nada não não doze aquilo Recomendável punir com o Diabs porque interrompe o terceiro hit também. Será que ele morreu? Não dá nada. Aí sim! Aquele é enredo da loucura. Enredo amor. Boa! Ah, porra. Deixa ele em choque já, mano. Ah Wilson, não gostei que você botou o costume de eletricidade na Zafina não. Isso aí é dos Mishima, hein, velho. Tira isso daí. Boa, velho. Boa recente. Porra, é isso aí. Aí você tomou do próprio remédio ali, ó. Porra, é isso aí, hein. Porra, é isso aí, hein. Você tinha tudo pra ganhar ali. Ah, você jogou bem, jogou bem. Agora é o Haas. Agora é o Haas. Agora é o Haas, vai escolher o seu personagem, hein. Acho que ela joga com o Júlia. Enquanto isso, recente que você acha que você fez errado nessa luta, hein? Ah, cara, tudo, a primeira coisa é que, tipo assim, o Pugetai, né, velho, o cara é o meu mestre, cara. Considerei ele um mestre, cara. Joga bastante, e bastante tempo que eu, e assim, a Zafina é um personagem novo, pelo menos pra mim, que não veio de jogos anteriores, né. Ela é um personagem que começou agora na Season 3 do Tekken 7, como novo Shara aí, pra mim, né, pelo menos, né. Nunca, não estou acostumado com a Move 7 dela, já conheço algumas skills ou outras, mas ali usou bastante coisa que eu consegui reconhecer que poderia punir, entendeu. Fora os mix-ups que ela tem também, que deixam a gente um pouco perdidos aí, principalmente com essa questão de crush, low crush, high crush, entendeu. Então é bem complicado mesmo, né, ter que labiar mais. Já achamos uma luta aqui, eu recém que falou pra caralho. Foi. Vamo lá, mostra, mostra, mostra essa Júlia aí. Vê quem é, mano. Why, why Batman? O cara é ruim, né. Eu conheço? Eu conheço. Eu conheço algumas vezes, né. Vai dar uns pontos grátis pra ele ou não? Nossa, vocês acabaram com a minha estreia lá. Fala top. Do Amor de City, bô. Mesma tela. Tava lá. Não se preocupa não, você vai ter outra chance. Uhum. Já vimos que ele é fã do Batman, né. É. Ela escreveu Batman errado, né. É. É os Batmans. Batman. Estranho que ele tá com o nome do Batman e é uma foto do Coringa, né. Mais um dia. É um, é um duas cara. Duas cara? Que faz spam, bro. Round 1. Fight. Fute. Fute. Eu vou dar um de ver essas 8 minhas aí. Põe, põe. Põe, põe. Eu não sei se é põe, ele vai esquecer. Boa, boa. Isso aí. Quebra. Mais 2, pô. Hum. Ah, é bait. Boa. Não dá screw, joga na parede. O cara já era. Dá pra dar o grab novo, pô. Menos 13, pô. Relaxa, relaxa. Põe. Vai, aguenta. Vai. É azar, é azar. Relaxa. Relaxa. Após. Boa. Isso. Ah não. Não dá muita raiva você perder pra esse cara. Eu não perderia se fosse no PC. Eu não sei o que a gente acredita. É. Vai, vai, vai. Deve estar me matando com os olhos agora. De ver eu tomando essas dogues da liça. E oi. Tchau. 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 Round 1 Fight! Isso, pode vir pra dançar, mano. Calcinha. Não, não tem isso. O que você está fazendo? Round 3 Fight! Boa! Oh, velhozinho! Não, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, umas trofadeiras, né? Boa! Ronda 4 Fight! Cancadre. Boa! Round 4 Nossa! Me gosta daquele... Ah, velho. Se você perder, eu vou ganhar dos caras com a Julia, mano. Pra ele dar esse controle aí. Boa. Relaxa, relaxa. Ele jogou fora, ele jogou fora. Que isso, mano. Ei. Não, não, não. Não, não, não. Segura aí. Não, não, não. Você perdeu isso daí. Temos a vingança agora. Temos a vingança agora. Segura aí. Deve ter sido um rank de convidado. Rank de convidado não. Rank especial dela. Ronda 1. Liga. É. Temos a vingança. Tem que jogar assim, campeão. Tem que jogar. Temos aquele lance em casa. Tem que jogar assim, campeão. Virem. Temos um minuto. Como é que joga assim, brother? Olha o que está fazendo, você não sabe o que está fazendo. Você ficou uma barra. Você não sabe o que está fazendo. Você não sabe o que está fazendo. Aham! E aí Eu tô sem o Shikimei já tomado várias elétricas, só me olha Não, não, não. Você não está contra ele, não está? Oh! Ah, ele está. Wow! Ok, não foi. Ah, não está fácil. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele não sabe o que ele faz, é isso. Eu nem tenho heads para fazer um bagulho. Eu queria ir a uma coisa dessa. Obrigado por assistir pessoal. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Como é fácil? Ele manda um lag. É que eu não to acostumado com o PS4. Olha que eu usando o RA do comando dele. Ele enviou. Tive que lembrar que tava no... Ah, você anotou? Você viu isso? Não, eu comprei pro 100 e dá uma vez na decisão. Agora é o recém. Agora é o recém, hein? Vai de cataprima agora. Catapelar no 4x4. Por isso que o quadro dele é afundado ali, ó. Nossa. Isso aqui é a ergonomia do patch. Não dá pra nem mais desenho ali, ó. Já tá apagado, já, mano. Pior que... Pior que tem pros que usa muito o 4x4 mesmo. O que você achou da sua luta, aliás? Ah, caralho. É que eu tava um pouco nervoso, mas... Eu consegui enxergar os golpes, mas eu não lembrava de por mim na hora. E eu sinto um delayzinho no PS4. É um pouquinho diferente do PC, mas não justifica, não. Joguei meio mal mesmo. É isso aí, vamos esperar quando aparecer o adversário do... Só daí, isso daqui, ó. Do Haas. Do Haas, não. Do recém. Caralho, aquele skill do dela mesmo, né? Graças a Deus. É, eu acho. Não faz isso nenhum, aquele skill. Não faz isso nenhum, aquele skill aqui, que é bom, ó. Antigamente, sabe? Não, era, mas é muito difícil de catar. Isso aqui também. Faz um combo aí com o skill. É um skill. Um skill. Um skill. É um skill. Um skill. Você tem que pescar com o Def Mundo. Aí, será que vai? É o Wilson de novo? Não, Bruno, Bruno Gamer. Ele não é Gamer. Cuidado. Por que você está escondendo as pessoas? Deixa as pessoas lerem o negócio, mano. Cara, é o Bruno Gamer. É o quadrigo morto? O que era ele? Deixa o negócio lá. Deixa eu jogar com esse cara, mano. King, eu acho. Agora temos o fã da Marvel agora. É, o Spider-Man. King de Bruno Gamer. Zero wins? Zero games? Você não gosta de catarismo? Mano, todo o que eu vejo é esse painel aí da feira. Não tem como. Ué, esse daí é aquele que tem uns gatinhos. Você está falando esse do Japan Pro Wrestling? É, esse tá... Modurismo. Você fala... Ah, tá. Modurismo. Isso. Sim. É. Eu já ia usar uma Apple aí. E o cinturão, né? Sim. Ah, sei lá. Deve ser tipo porque eu, tipo eu, que eu tô jogando o Alphicador, eu usava o de D-Corp. Só mudei agora. Vamos lá. Agora o decente com a... Catarina. Já tomou um suplex ali. Um quebrido arbo genérico recente. Combo duvidoso ali. Nossa, pede que eu puni hop aqui com hop. O cara tá cheio das homens téticos aí, mano. O cara destrói o homens téticos. Nossa. Esse aí tá tomando tudo assim. Que isso, mano. Presta atenção, reage. Presta atenção no que ele tá fazendo, ó. Isso. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Catadema 2019. Oh, esse aí não faz isso, mano. Se tiver plus, mano. Tá apertando o botão depois do plus frame. Cara, o cara tá no... Abaixa, mano. People's Album. Oh. Ó o 4 aí, ó o fado aí. Tô louco. Dê-me. Boa, boa. Quebrou o tombstone ali. Dá mais que dá. Ha, ha, ha. Olha as especiarias ali. Boa. Uff. Ih, quebrou o pulpão, mano. Mais dois, mais dois, pôr. Ah, olha as especiarias. Oh meu Deus. Nossa. Dá pra ganhar, manda pra ganhar. Como chama esse wikap é? É o Spring Kick, ou o Chinese Way... O que eles pensam que chama? Mas o nome oficial é Spring Kick. Oh, Chun-Li neles. Isso, nossa placa, pôr. é boa isso mostra para ele quem é o king a fera boa relaxa normal em um bom zoado tentou um pune isso relaxa e sem o leite de lei tal afundando a catarina que ele joga tanto pois é mano nossa força pegar o overlord aí com zero wins overlord zero em 100% de aproveitamento 100% mantém a mãe de distância tem essas estatísticas elas caem também tá vendo que a melhor estatística caiu graças a vocês jogando que eu tava com esse problema vocês estão valendo minhas estatísticas estatísticas cair Boa, vai sair na farolha, os cara sempre faz isso, abaixa o segundo hit é high, tem que abaixar, é low high, igual o jogador coreano, só aqui também né, isso, boa, isso, olha, ensina, doutrina é ele, não pode apertar botão, 1 plus rapaz, não, não receio, não receio, isso, isso, noiada total, tudo bem, pegou, pegou é a leitura, mano, se ele tá dando back dash, depois você quer fazer alguma coisa, aí você tá mandando, porra, mais, leva na parede, não, leva na parede, depois você fazia, era down back 2, har, morra, aí fazia o down back 2, lb ali, leva na parede, isso aqui na barriga, relaxa, ele cagou no pão, isso, 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 o que é isso, o que é isso, quem é ele, mano, abusou da sorte, cadê o famoso 4-4 que a gente tem, é, mas 4-4 é um dessa ringue, né, relaxa, 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 olha, vai, we fight, falei, boa, relaxa, bateque, 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 Relaxa, as vezes não sai mesmo. Ele é meio ruim, mas não é fácil. Boa! Vai pra cima, vai pra cima. Ih, estão o Tijuana tem de Twister. Relaxa, 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 tem mais um Rony. Boa! Pega o Sidestep. Trovou o Rony, tudo bem. Boa! 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 Pune, caralho. Pune! O Wif! Pune! Isso! Boa! Boa recenso aí. Agora ele foi em choque. Você está me dando sorte. Ele perde todas. Desconcentrou não. Cara saiu mano. E aí Bruno, você não é tão gamer quando eu pensei. Vai jogar Call of Duty. É, gamer. Que gamer é esse aí que... Que não... O maluco tá quase ganhando, você sai mano. E tava... Ficou 1 a 1 né, ele não veio a primeira? Foi. Pior ainda, que gamer é esse que deixe empatado? Vergonha, você é vergonha pra nação gamer. É mais um então assim. Pois ele brota nos comentários falando que fizeram cada cara... Da cadeira. Que tem um carazinho. Foi tomar água, foi tomar água. Foi. Que golpe é aquele? Nunca vi. É aquele, é aquele, é aquele... É aquele, é aquele... Não, tem sempre tem. Oxi. É o golpe que... É o... Punish 14 frames dela. 13 frames. Caralho! Não sei esse golpe. A Launcher 13 frame que ela tem. Só que se dificultar um pouco, tá com a pressa aqui. Tipo, fica mais perto, mas minha cara tá bem pior agora. Ah, tá tirando isso aqui um tipo. Agora isso aqui é que faz conta. Você gosta dessa skin dela aí? Dessa... Ah, eu acho muito legal, fora que eu mais confortável aqui. Tchau. Que engraçado. E a defluxa do TEC, que é o TEC. E a defluxa do TEC, que é o TEC, que é o TEC. Se joga em MK também é raça. Só respira. Esse bicho é o bicho do carro. Três e fio. Três, dois, três, dois, três. Um tato mais. Um tato mais, não tol. Ele joga para cair de... Não, não, não 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 Não, não Não, não, não Não, não Não, não Também não Não, não, não 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 Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não o amor cópias esquisitos é clássico é clássico clássico da casa baratinha dá um patrô não deixei de tomar ele já foi o avó a mais uma aí ele foi ou não foi acho que ele não foi pra demorar saiu já foi só um vaca que me dá remete hoje em mano mas é isso aí então volta com o menu aí é isso aí que deu uma coisa pessoal recebe a cara tomei uma atrapalhado cara fiquei uns dias aí sem jogar só jogando tchau pegou o personagem não deu muito gás não acontece não que de um negócio meio loteria ele pediu sua experiência metade tava vou encerrar por aqui para não falar muito gostei gostei das partidas acho que eu fui eu não consegui punir muito bem de julho mas acho que de lá que foi depois jogar um pouquinho farofão levar aí a o mesmo mais de dois aí depois jogar é que tava sem atalho também eu tô muito acostumado a usar o jogo melhor sem atalho mano não isso é o visto do atalho fica apertando atalho aqui ó mas valeu valeu então é isso aí pessoal esse foi o convidado se você gostou desse vídeo deixa o like se torna para quiser mais técnico na sua vida e compartilhe o vídeo e é isso aí lembrando que dia 10 do mês que vem tem top league etapa final das chance e a grande final você vai eu fiquei de molho uns dias uns campeonatos atrás aí mas esse eu vou é o que está que eu vou lá para falar uma torcida lá é da última vez que você falou isso acabou participando é verdade eu falei que eu ia dar o presente para despedir para ser uma boa então é isso aí não fazer um blog sobre mas e lembrando também que eu tenho que ter que o o o santa varia o ganai nos vídeos que ele estava aqui que vai ter mais alguns vídeos depois aí que a gente deve ter saído algum daí de fd com ele lá e tal então dia 8 de dezembro você vai sim 8 de dezembro está ainda preciso confirmar tá longe aí eu tô viajando então mas se você não quer competir chega lá porque a gente vai estar vai estar passando o telão a o tec world tour finals que é o mesmo dia então você pode ir lá assistir com uma batatinha tomar um cheque lá pede para a chica e pode acionar dinheiro que não é lá meu cara a batata até o preço razoável o meu cheque é bem cara até aquela coisa assim a 10 uma porcentagem do rio é 50 reais e 55 reais inscrição dos 55 5 é para comprar uma copa de uma copa de uma roquinha batata até que é barata não é caro não só o meu cheque é cara mas eu não sei que é aquele milkshake homem é top você é caro e seguir um copo também copa personalizado nas escolas então é isso aí pessoal tipo eu vou ter que pedir para você pagar aqui que eu tô falando comercial o seu vale valeu Legenda por Sônia Ruberti